Boa noite, estamos de volta ao programa Porto da Voz de Todos os Angolanos. Na semana passada foi destaque aqui no Falangola a triste história de um menor de 5 anos de tempo que foi convidado na Zona 5B, no município do Lubanga. A polícia nacional do ILA, os crimes passionais estavam na origem do comportamento do acusado que já estava passando. É importante também realçar que os vivos e a polícia, a polícia, o cidadão de 35 anos que fizemos referência em instantes, os especialistas em matérias reclamam esta prática bárbara e não ao que evitem situações provocadas por ciúmes. Acompanhe a reportagem que vem da UIL agora. O cidadão de 35 anos de idade, que está a ser acusado de ter morto, o enteado de apenas 5 anos de idade, o impacto, ocorreu no dia 11 de outubro deste ano, no bairro da Mapunda, no município do Lubanga. O cidadão de 5 anos de idade, motivou o trabalho da ex-mulher. Após o ato, este meteu-se em fuga. Portanto, este serviço tomou conhecimento sobre a fuga do mesmo. Levou-se um trabalho de acompanhamento que foi feito a partir do... O portavoz do Serviço de Investigação Criminal na Mila reconhece que, nos últimos tempos, tem-se registrado os últimos mudados por questões institucionais. O portavoz do Serviço de Investigação Criminal na Mila reconhece que, nos últimos tempos, o portavoz do Serviço de Investigação Criminal na Mila reconhece que, nos últimos tempos, o portavoz do Serviço de Investigação Criminal na Mila reconhece que, nos últimos tempos, o portavoz do Serviço de Investigação Criminal na Mila reconhece que, nos últimos tempos, há últimos tempos, a discussão os últimos jáotras dont da vaiz aqui bisa que ele ãn o legislativo em que o servo da Constituções Criminal na Mila reconhece que, nos últimos tempos, e levar esta multidimensional a que se trata prevista nas circunstâncias, as razões e os motivos. Estando nesta fase de instrução preparatória, sabemos efetivamente quais são os elementos de prova com a incriminação desta pessoa ou outras razões que estão na base efetivamente do cometimento do crime. A imagem do rosto deste cidadão que é uma imagem que nota-se claramente que já lhe deram. Já lhe deram. Está com o rosto inflamado. Já lhe deram. Mas eu avisei eu avisei na semana passada que esta altura fugir não adiantava pelo crime que cometeu. Fugir já não adiantava. Seria apanhado a qualquer instante, a qualquer momento e foi apanhado bem próximo do bairro onde ele cometeu o crime. Bem próximo. Entre Mapunda e Michia, no bairro da Michia, é tão próximo que ele até é tão astuto que não saiu do local para não despistar, para não pensar em que ele foi longe. Ficou mesmo ali. Mas nós dissemos na semana passada que o crime não compensa. E nós também dissemos que ele estava naquele dia a assistir-nos, a ver o programa. Ele sabia que nós iríamos falar dele, mas ele também sabia que podia ser apanhado a qualquer momento porque nós dissemos que ele sabia que nem as coisas não, mas não dorme. agora vai ficar, se se provar que foi ele o autor do crime, vai ter de ficar 24 anos na prisão. Estragou a vida dele 24 anos na prisão por crime de homicídio. Ofendido, ter tirado à vida o nosso bem maior, o nosso bem morido com o maior à vida. Este cidadão tirou. Não é ele que tem esta responsabilidade. Não é ele que cabe a responsabilidade de tirar a vida de alguém. Por mais ciúme que faça, por mais crime que a mãe do menino tira a vida cometido, tenha tido. Atenção, não é a responsabilidade, não é dele a responsabilidade de tirar a vida de alguém. não é. Vai ter de cumprir. Vai ter de cumprir. E fica aqui a promessa de que o crime não compensa mesmo. Vamos mudar de assunto. Um poste profeta de nome Rui Miguel, mina com mina, está a ser acusado de fazer refém e de submeter a rituais satânicos o menor de 10 anos de idade. O pequeno está a ser acusado de feitiçaria pelo pai que afirma que sonha com o filho. O soba grande dos morros desviados descobre um altar com utensílios estranhos como panelas, cabelos e com boneco, um boneco em formato de homem embrulhado em panos no meio do altar do suposto profeta. O senhor Rui Miguel foi detido pelas autoridades do distrito dos morros dos viados. Acompanhe a reportagem do Vigílio Fula. do Vigílio Fula. do Vigílio Fula. O do Vigílio Fula. O da Vigílio Fula. Obrigado. 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 E aí E aí E aí O que é isso? 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 No seio familiar, primeiro considerar que estes supostos pastores têm problemas sociais. E há esta problemática como um suposto chamamento de Deus para atingir os seus clientes, a contagem dos indivíduos que devem procurar o hospital psiquiátrico de Luanda para que tenham um tratamento. Eu só pena de serem responsabilizados civil e criminalmente pelas suas ações. Portanto, o vosso problema é um problema psiquiátrico e não é um chamamento de Deus. Depois, existem pessoas que não devem permitir a casa, porque eu vou solar. Portanto, não existem crianças fãs que não têm a política psicológica na gíria. se chama para a criança não existe nada que a família não que vão também para chamar a atenção a este surgimento como é que é este as famílias a habilidade porque põe filhos contra pais pais contra filhos repare que acusam os seus filhos de feiticeiros e assassinos como é a Tainha tiram os seus filhos aos rios portanto é fundamental que as autoridades ponham conta de seitas que na nossa sociedade estão a destruir famílias a pôr em causa aquilo que está estabilizado nas nossas comunidades e isto não pode continuar Obrigada Pedro Pacho foi esta então a nossa socióloga João Sassando é contigo companheiro Muito obrigado companheira muito obrigado mesmo aqui uma explicação sociológica de João Sassando que naturalmente entrou naquilo que é de facto o grande problema na sociedade angolana nós estamos a perder estamos a perder a essência estamos a perder os valores morais os valores éticos nós estamos a perder quase tudo nós vimos na abertura deste programa a história do padrasto que assassinou o enteado por ciúmes da mãe do rapaz agora o próprio pai que entrega o filho a um pastor a um suposto profeta a retomar este é um falso a o pai 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 aproveitam. Não, não vamos. Com este comportamento nós não vamos longe. Ainda hoje, adolescente atropelada por um motociclista aclama por uma sura médica que as lesões resoluíram. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. deve-se responsabilizar. Criminalmente. Criminalmente. Agora, eu vou, e porque até a menor chance é a sofrer, eu vou fazer apelo ao Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Comandante de Eleição, o Comandante de Rosa Messa, que é a saúde da polícia, se alguma coisa se pode fazer para esta adolescente que está com problemas sérios de saúde. Ela sente muitas dores. Ela foi operada, se for uma cirurgia no abdome todo, por favor, que ajudem, que ela precisa de ajuda urgente. Nós não estamos aqui dizendo que é um agente da polícia que faz isso, não. Alguém é motorizada. Embora os familiares dizem que é filho de um agente da polícia, mas aqui uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só nós pedimos o apoio da polícia para o tratamento. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos. do E-BW sympatório, do Iber marquero. Feitas em enfermoção, temos que vão te deixar sem palavras. Leite imponido, 400 gramas, por apenas 1.729 cuanzas. Parceiros, Valinho, Nido, DeltaE. Campanha válida até 29 de outubro. Quero, há 13 anos, com as famílias anglãs. E da todos os dias Adicione A 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 O amor é seu, o futuro é deles. Se a campanha há cinco dias, quarenta anos, o melhor que há, sabe que dá. Hoje, no programa de maior habilidade da televisão alana, com a barreira ilegal especulação, os nossos convidados. Não há... Com... Os... Os... Doce... No debate... Angola acredita. O... O... É... Dexe... Dexe, vamos para o nosso balcão de pessoas desaparecidas. Eu sou a senhora de Almeida Estou à procura de uma senhora de barros de Almeida mais conhecida por Lisã Eu sou a senhora de Cristina e as últimas as senhores encontram-se na província do Bié Quem encontrá-la ou então ligar pelos terminais 92682 6558 ou 92682 A senhora da minha irmã que está desaparecida há um mês chama-se Helena Ela sofre de perturbações Ela está perdida com uma azul Quem soubeu seu paradeiro por favor leva ela para o Camama 1 na administração A senhora da minha irmã não vai ligar por seguir terminando 178 187 ou 92682 ou 9268 São desaparecidos desde o dia de sábado e quem saber do paralelo deles, por favor, liga para os seguintes. 5, 40, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 ou se dirija a uma esquadra mais próxima aqui no Talatone ou... ...como a padaria Paz. Olá, sou Juliana. Eu sou você que te levaste, eu correntei as pessoas que estão aqui hoje na polícia depois da ponte. Pode lhe trazer aqui na retunta. Eu vivo no Galempa, hoje aí do lado da polícia. Faça o favor, você que está com a polícia. Está desaparecida desde quarta-feira às 10 horas, saiu de casa, até o exato momento aí retornou. E pedimos encarecidamente para quem a encontrar, a esquadra mais próxima ao Zangos de Deus, ou então à Igreja Católica, justamente na Paróquia do Bom Pai Estrela, ou então quem pode nos contactar a partir dos seguintes pedidos. 939, 74, 75, 76... Tchau, tchau. 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 E então andam todos a dormir? Oh, vão fingir que já sabiam. Nas óticas Octaula, temos armações a partir de 12.500 quanzas. Sim, olha o espanto. Irresistível, não é? Agora já sabem. Octaula. Veja a vida com bons olhos. São 45... Se é que o zap, fique ligado. Tchau. 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 Tchau.